Mesmo sendo um modelo de 2011, ele é imponente, chama a atenção por onde passa. É difícil passar despercebido com o Vectra. O que eu mais gosto no Vectra é o desempenho dele e o baixo custo de manutenção. Ele é um carro que tem um torque considerável, quase 20 kg de torque. A potência também agrada bastante. Na hora de fazer uma ultrapassagem em rodovia, é um carro que não tem tempo ruim. Pisou, ele vai. O principal ponto positivo do Vectra é que ele é um carro bem confortável. Ele tem uma suspensão, dá uma boa estabilidade. Ele é bom de curva. Para viajar, é um excelente carro. É um carro bonito também. É um carro muito bom. O consumo do Vectra é o ponto negativo. Ele bebe bem. O Vectra faz, em média, na cidade. Com o ar ligado, no trânsito, onde ele para, é uns 5,5 kg. Na estrada, no álcool também, uns 8 kg ele faz. O espaço interno é agradável. O Vectra tem muito espaço. É um carro para a família. É um carro que consegue acomodar cinco pessoas tranquilamente. Porém, o acabamento deixa a desejar. O painel dele, eu acho muito rústico. Os instrumentos, os contagiros, deixa a desejar. Não, a manutenção do Vectra é excelente. Só óleo. O que eu troquei no Vectra até hoje foi óleo, freio. Porque eu tive que fazer o freio e a corredentada. Só. O valor da manutenção do Vectra até que é acessível. Por ele ser um sedã médio, a qualidade do veículo já não é tão exorbitante. É bem acessível. O Vectra não é um carro que costuma quebrar. O negativo do Vectra é aquela tampa de óleo. Muita gente acaba trocando só a junta da tampa de óleo. E que não adianta. Ela é uma tampa de plástico e ela empena. Então, quando você for fazer a manutenção no Vectra, você troca a junta e a tampa. E você vai gastar em torno de uns R$ 350 a tampa, a junta e a mão de obra. Um outro problema do Vectra também é o compressor. Ele costuma queimar muito a bobina magnética. Mas hoje você já encontra no mercado peças de reposição que não saem a um custo muito alto. Ou, às vezes, o compressor que dá um pouquinho de barulho. Mas quando você vai fazer o reparo nesse compressor, você tem que fazer uma limpeza no sistema. Porque foi o desgaste do compressor que acaba contaminando todo o sistema. Então, você faz uma limpeza, põe um compressor novo, fica jóia. Esse problema é recorrente em todas as gerações. E tem o problema do quadro de suspensão. Que é uma manutenção cara pelo trabalho que dá para trocar essas buchas. Assim, conforme ele vai passando o tempo, tem os desgastes e tudo, ele começa a dar uma folguinha, um pouquinho de barulho na suspensão. Mas assim, é tranquilo para fazer, só demora um pouquinho. Mas caro não é não. O Vectra é um carro que me atende em todas as situações. Não deixem desejar nada para nenhum carro novo. É um carro completo. Dirigir o Vectra me dá prazer. É um carro que, meu, não tem tempo quente com ele. Ele é excelente, só o consumo que pesa um pouco. Compraria um Vectra, assim, que, aliás, já tive a geração 12 e a geração 3. São carros, assim, para viajar excelentes. Um carro muito bom.